A repartição desse cabelo começa em uma sobrancelha, vai lá atrás na diagonal na direção oposta, ou seja, você começou na sobrancelha esquerda, vai terminar no lado direito do pescoço. Tirou uma diagonal de cabelo aqui na frente e vamos começar uma trança de três pontas. Essa trança tem que ser feita bem em cima da risca e vai ser embutida mechas só de um lado. Você vai sempre embutir mechas do lado onde está a orelha. Do lado da risca eu apenas passo a mecha. Do lado da risca eu apenas passo a mecha. Puxa o cabelo desde lá da frente e vai trazendo paralela à risca. A risca está descendo na diagonal, você vai trazer a trança também na diagonal. A risca está descendo na diagonal. A risca está descendo na diagonal. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Uma trança de três pontas que vai seguir paralela à risca, bem em cima da risca e vai embutir no lado que está a orelha. A risca está descendo na diagonal. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Enquanto eu puxo aqui, nós vamos mandar beijo E o primeiro beijo vai para o Gilmar Rodrigues Ele é cabeleireiro lá em Jaguariuna Estou colocando a foto da trança dele aqui do lado E também o arroba aqui para quem quiser seguir o trabalho do Gilmar Um grande beijo, meu amigo Outro beijo vai para a Angelina e o Eric Gente, eu agradeço demais vocês participarem Muito obrigada mesmo Esse rabinho aqui embaixo eu vou prender tudo Em um elástico só Desmancha o resto de trança Lá de trás eu pego uma mecha de cabelo E vou enrolar para cobrir o elástico Penteando antes Você pode cachear, pode deixar liso Eu vou fazer um desfiado só para dar um volume maior aqui Mas você pode deixar do jeito que você quiser E assim fica a nossa trança dupla com caimento lateral Agradeço muito você ter assistido Um super beijo E até a próxima